Olá, meu nome é Edson, sou do Rio de Janeiro Capital e falo direto da Ed Caverna. Esse é o segundo vídeo sobre a revisão geral desse toca-fitas da Sharp modelo RT-31, ok? Então eu vou mostrar aí para vocês o que eu fiz, ok? Segue aí a sequência então. Então pessoal, estou com aí a placa solta, né? Eu tive que soltar o painel. Para poder liberar aí a placa, né? Ok? Então vamos dar uma olhadinha por aqui. Deixa eu ver o quanto eu consigo aproximar aqui, sem perder o foco. Olha, a gente já vê que já foi feito algum trabalho aí realmente, né? Então vamos tentar dar uma melhorada nisso. A gente vê aí que realmente precisa refazer as soldas. Tem que fazer uma limpeza nessa placa. Olha, aqui a gente vê aí claramente o que foi feito, né? Tem que retirar essas soldas aí, porque essa aí é aquela chave de play e rec. Olha, aqui mais uma... Mais pontos de soldas aí que foram feitas. É aqui, olha, tá sem a ilha, né? Nesse caso aqui não tem o que se fazer. Tem que fazer isso aqui mesmo, tá certo. Não tá feio, tá bem feito. Então não tem problema. Então eu vou refazer essas soldas aí. E depois eu retorno. Então, pessoal, eu ressoldei aí o lado esquerdo da chave rec.play, né? Eu refiz essas soldas aqui, olha. Eu tô mostrando aqui pra vocês, só pra vocês fazerem uma comparação do que é o modo correto, né? E o modo não tão correto. Perfeito? O que acontece aqui é que os terminais da chave eles ficam oxidados, né? Não é bem oxidado. Eu crio uma camada em cima dos terminais. Então, o certo é você retirar as soldas que estão feitas aqui e raspar terminal por terminal, né? Com a ponta do estilete pra poder, quando você for soldar a soldar aderir bem igual está aqui desse lado, né? Quando não adere bem é isso aqui que acontece, olha. Tá? Então, tem que ser refeito, né? Tá certo? Então, eu vou dar continuidade aí e na sequência tem mais. Então, pessoal, já refiz aí todas as soldas, ok? Não fiz a limpeza ainda porque ainda necessito trocar os capacitores eletrolíticos, ok? Então, por isso que ainda a placa ainda está muito suja, tá? Eu fiz todas elas não esqueci de nenhuma as que não estão feitas são dos capacitores eletrolíticos Ok? Então, depois da limpeza a placa fica com outro visual, né? Ok? Também refiz as soldas aqui da placa do VU Certo? Todas elas já foram refeitas Ok? Então, depois eu retorno com a troca dos capacitores e a limpeza das placas Perfeito? Então, eu já troquei aí todos os eletrolíticos Certo? Troquei também vem da placa do VU Ok? Todos os capacitores que foram trocados estão aqui, olha Certo? É... Vou virar aqui a placa Vou mostrar pra vocês que eu já fiz que eu já fiz a limpeza das soldas todas A placa tá limpinha Vamos dar uma caminhada aí por ela Aqui nos terminais das chaves Eu também tive que sugar todas as soldas e raspar todos os terminais Tá? Pra poder a solda ficar bacana como tá aqui Ok? Do mesmo jeito que eu fiz aqui na chave de RecPlay Certo? A placa já tá toda limpa Bonitinha como tem que ser Perfeito? A placa do VU também Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês Também tá toda limpinha Perfeito? Bom, agora o próximo passo É... Desmontar aqui a mecânica Pra tirar as correias Né? Comprar correias novas E... Fazer limpeza e lubrificação Ok? Mas isso vai ficar pro próximo vídeo Perfeito? Bom, então se você tá chegando agora no canal Assista os meus outros vídeos E se você gostar se inscreva E marque o sininho pra não perder os próximos vídeos Caso você tenha gostado desse vídeo deixe seu joinha aí pra ajudar Se você não gostou deixe seu deslike mas o importante é participar Caso queira deixe seu comentário que eu terei o maior prazer em respondê-lo Forte abraço a todos e até o próximo e até o próximo